Você ainda não soube da prorrogação do auxílio emergencial no prazo de 3 meses a 1 ano e está perdido sobre esse assunto? Não sabe nada sobre o pagamento, calendário, nada que está acontecendo? Relaxa, porque nós estamos aqui para te ajudar, porque tempo é dinheiro. E se você tiver alguma questão, comente. E pessoal, vamos lá começar, mas antes, rapidinho, faça o atualizo crescer, já deixando um like e compartilhando. Vamos lá, vamos começar então com o assunto. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um assunto muito importante e urgente. A possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial, para mais 3 meses ou até 12 meses. Vamos lá. A possibilidade está em análise pela Câmara dos Deputados, alguns projetos que têm a intenção de prorrogar o benefício do auxílio emergencial de R$ 600 para os trabalhadores. A lei atual 13.982.20 informa que o benefício será pago em 3 vezes. Atualmente, existem dois projetos de lei que pedem a prorrogação do benefício. O primeiro deputado Volney Queiroz, do PDT, onde a PL 22222-20 visa a prorrogação do benefício por mais 3 meses. Enquanto existe outra PL em andamento, o Projeto de Lei 2283-20, que já foi apresentado por 51 deputados da bancada do PT, que pretende aumentar o período de um pagamento de benefício por até 1 ano, cruzado. 1 ano. A justificativa da bancada petista é de que o período de pagamento atual de 3 meses do benefício não supre o período de contaminação pela Covid-19, que será até julho ou agosto, além do choque do mercado de trabalho perante essa pandemia. E volto a lembrar para vocês que o Projeto de Lei 2283-20 ainda prevê que o benefício poderá ser prorrogado novamente após os 12 meses de concessão. E o que nos resta agora é aguardar para ver se o governo pretende aprovar a prorrogação do benefício por mais 3 meses ou até 1 ano. Vamos lá, pensamento positivo. É isso aí então, pessoal. Quis dizer um pouco do informativo que está rolando no Congresso para ver se é a votação dessas PLs e assim prorrogar o benefício para todos. Muito obrigado, pessoal. Já deixa um like aí e se inscreva no canal. Valeu! Tchau, tchau!